Música Wadafunk é rua, Wadafunk é festa dependente E tudo isso não é possível, porque vocês são os melhores patrocinadores desse jogo Obrigado, galera! No caminho é que se vê, a praia nega pra ficar, tem a hora certa pra beber Uma cerveja antes do almoço é muito bom, pra ficar pensando melhor Música